Mais uma fase da operação Interditados foi deflagrada nas cidades de Teresina, Piracuruca e Autos. Rapaz, um ex-gerente, olha o que eu tava falando, um ex-gerente de operadora de celular foi preso por vender aparelhos com notificação de roubo. Dois lojistas também foram presos em flagrante por receptação. Olha aí, olha, é um negócio complicado, o caba entra, mas se arrebenta, a informação é dele, Tony Black. Mas eu liguei pra ele, este dia, aí tinha uma mensagem assim de uma mulher, uma mulher falando O telefone chamado não pode receber ligação por falta de pagamento. Vixe, mané, quebrou, atrasou, né? Tony Black, o atrasado na tela do porcadão, arrocha. O delegado Matheus Zanatta é o coordenador do SOI. O SOI é exatamente aquela parte dos interditados e mais duas missões foram cumpridas na manhã de hoje. E, pasme, um ex-gerente de uma operadora foi preso e ele facilitava exatamente a vendas de celulares. Nestas vendas, ele chegava a ganhar até três celulares em uma só venda. Delegado, eu falei demais ou é isso mesmo? Isso mesmo. Então, hoje, nas primeiras horas da manhã, nós prendemos preventivamente um ex-gerente de uma operadora que recebia celulares incomodados da própria operadora, dois celulares incomodados anualmente, um funcional e um pessoal, e ele pegava esses celulares, fazia seguro, registrava um boletim de ocorrência de roubo e depois que recebia a pólice do seguro, ele repassava esses celulares para terceiras pessoas. Nesse caso específico dessa senhora que veio aqui, o celular foi repassado dentro da loja. Por isso que esse gerente, ele foi preso preventivamente, porque foi diversas vezes que ele usou desse modo operandi, registrando o boletim de ocorrência e recebendo o seguro e repassando para terceira. Ou seja, ele recebia três vezes. Recebia o celular da loja, recebia o valor do seguro e também o valor que era revendido para a terceira pessoa. Às nove horas, nós deflagramos a outra fase da Operação Interditados 28, onde nós cumprimos 11 mandatos judiciais, sendo cinco lojas alvo, seis endereços residenciais, sendo que desses seis endereços residenciais, três eram lojas virtuais. Os alvos foram em Teresina, Piracuruca e Autos. E no cumprimento desses mandados, dois lojistas foram presos em flagrante, pois estavam na posse de celulares roubados. E o que chama a atenção é que um dos lojistas estava na posse de um celular roubado na data de ontem, onde o BO foi registrado 7h50 da manhã. Então hoje nós recuperamos esse celular, esses dois lojistas vão ser autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada e nós já vamos devolver esse celular para a vítima. A entrevista com o delegado Matheus Zanatta, só aí na lente, em torno da tela da TV Antena 10.